Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar fazendo uma conserva de cebola. Para quem gosta, né gente? Porque muita gente não gosta de cebola. Porém, aqui em casa meu marido ama. Apesar de deixar com mau hálito, né? Mas enfim. Mas eu resolvi gravar um pouquinho aqui para vocês, espero que vocês gostem. Já vai se inscrevendo aí no canal, se você não é inscrito. Curte, compartilha esse vídeo com mais amigos. Deixa o like aí, tá bom? Que me ajuda bastante. Gente, hoje meu primeiro vídeo chegou a 500 visualizações. Podia ser 500 inscritos? Podia ser 500 inscritos. Mas enfim. Obrigada a todo mundo que veio aqui assistir. Eu agradeço de coração, tá bom? Então gente, vamos tentar bater essa meta aí, 500 inscritos, né? Me ajuda aí, vai mandando para o pessoal da família, vai mandando para os amigos. Me ajuda aí, pessoal. Eu conto com vocês, tá bom? Vamos acompanhar, gente, esse vídeo aí para quem gosta, quem não sabe fazer. Eu aprendi essa receita com a minha sogra, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, gente, a cebola é daquelas pequenininhas, ó, que vende nessas redinhas no mercado. Não sei se no seu mercado tem, mas é dessas pequenininhas, não é da cebola grande, tá? Aí eu deixei tudo aqui já pré-pronto. Deixei a cebola na água porque, gente, eu acho que essas cebolas aqui, elas têm... Elas são mais ardidas porque, nossa, eu choro horrores. Deixei uma bacia com água aqui também, ó, para mim descascando, né? Aqui dentro, para não chorar tanto. Vinagre e o pote de vidro. Pode colocar num pote de plástico? Pode também. Mas eu prefiro no de vidro. Aí fica a critério de cada um, né? Cada um acha melhor jeito que fazer, né? Essa receita, como eu falei, eu aprendi com a minha sogra, né? E vamos lá, vamos cascar essa cebola aqui, pessoal. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal, aqui tá a cebola, ó. Deu... Porque aqui na câmera dá pra ver, mas ó, deu quase o pote cheio, tá vendo? A receita que eu aprendi foi assim. Dois copos americanos de vinagre e um de água. Então vamos lá encher tudo isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, já encheu, tão vendo? Aí agora a gente veio com os temperinhos, tá? A gosto, do jeito que você quiser, o que você quiser colocar. Eu vou colocar chimichur. Vou colocar duas colherzinhas de sopa. Vou colocar temperinho vinagrete, tá? Vou colocar uma. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E um pouquinho de páprica doce. Só um pouquinho só, porque eu gosto bastante da páprica. E agora nós vamos mexer, gente. Pega uma colher aí. Ah, gente, eu também vou colocar orégano, porque eu esqueci. É meio complicado de mexer, mas tenta mexer bastante para os temperos descer até lá no fundo. Agora eu vou pegar orégano, gente. Orégano. Mexer mais um pouquinho, né? O cheiro fica uma delícia. E o sabor também. Tá prontinho, gente. Aí deixa fechadinho assim, né? Em torno de uma semana, uma semana e meia, já vai estar começando a curtir as mais pequenininhas. Já vai estar bom para comer, tá? Fica uma delícia, gente, essa cebola. Você viu que não tem nada demais. Super simples de fazer, super fácil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um vídeo bem rapidinho, bem simples assim, né? Ensinando como é que eu faço, o meu jeito. Eu sei que se pesquisar aí no YouTube, tem vários e vários jeitos de fazer. Esse é o meu jeito que eu aprendi. Fica muito bom. A gente gosta aqui em casa. Chorei horrores. Nossa, essa cebola pequenininha, eu falei para vocês, eu acho que tem... Eu não sei o nome que fala, né? Mas eu acho que ela tem bem mais aquele líquidozinho que faz a gente chorar muito. Chorei horrores descascando ela. Só de falar, meus olhos estão querendo encher de lágrimas. Então é isso, pessoal. Curte, compartilha esse vídeo aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos lá, aquela meta, hein? Será que a gente consegue? Eu tô com 90 inscritos. Vamos tentar chegar em 100, gente? Me ajuda aí, pessoal, tá bom? Eu agradeço por estarem aqui mais um vídeo. Até o próximo.